Aê, é o Robertinho, tá ligado né? E o Bertinho Pilão, aê novinha, isso aí por último Apaga a luz Hoje vai tá bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai escapar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tudo é mancado, o patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar Fogo no parquinho Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai senta, 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 carinho Senta, 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 carinho Senta, 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 carinho Vai piranha, vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai, 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 vai me chamar de amor Aê, DJ Lilo, bota na balança Que essa é mais uma Tá de brincadeira, hein, Chiqui DJ Bertinho Rix Hoje vai tá bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai escapar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tudo é mancado, o patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar Fogo no parquinho Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai senta, 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 carinho Senta, senta, carinho Senta, 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 carinho Senta, senta, carinho Vai piranha, vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai, 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 vai Vai me chamar de amor Aê, é o Robertinho, tá ligado, né? Vai, 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 vai E o Bertinho, filão Vai piranha Vai, 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 vai Aê, novinha, isso aí por último Apaga a luz Vai, 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 vai